Porque eu era botafoguense. Aí tem uma explicação. Eu era fã de Newton Santos e tive a oportunidade depois de conhecê-lo, de julgar contra ele aqui, Cruzeiro e Botafogo. Depois fui para o Rio de Janeiro, para o Fluminense. Tive a oportunidade de conhecer através de Castilho, fazer amizade. Então, foi o maior ídolo que eu tive na minha vida. O Newton Santos? O Newton Santos. E Gerson tinha sido colega dele no Botafogo. E seu Gerson ia ser apresentado no Renascença no 7 de setembro de 1958. Eu, em vez de ir com a turma minha para o desfile, eu peguei o bonde e fui para o Renascença. E cheguei no Renascença. Você conhece o Renascença? Conheço, conheço. É um campo pequeno, mas aconchegante, num cramado muito bom. E tem umas pequenas três ou quatro lances de arquibancada, pequeno. E eu cheguei cedo, 15 para as nove, o tempo estava marcado para as nove e meia. E fiquei na arquibancada conversando com o meu treinador do juvenil, o Sr. Vicente. Aliás, um homem rude, testelão. Era da fábrica Renascença. Testelão. Eu falo rude, assim, nos modos, sabe? Mas era um homem respeitoso, né? Um homem fantástico. E eu sentei perto dele e fiquei conversando com ele. Assim como você respeitava um pai e um professor, nós respeitávamos os treinadores. Aliás, eu sempre considerei o técnico de futebol. O técnico de futebol, para mim, ele é pai e professor ao mesmo tempo. Sim. Está ali não só para ensinar futebol, mas muitas coisas da vida. O respeito, a dignidade. A disciplina ali da vida. Exatamente. Então, eu não tinha ninguém no Renascença, só tinha o Sr. Vicente sentado na arquibancada. Era 7 de setembro. E corri, fiquei perto dele conversando, com respeito. Você já te disse a você que a gente tinha um respeito muito grande para os professores, para o técnico. E sentei ao lado dele ali, fiquei esperando e o treino não começava. Aí, ele perguntou para alguém dentro do campo, sabe? Por que? Outram dois zagueiros. Gerson chegou lá debaixo do campo, o Renascença e perguntou, Vicente, eu preciso de dois zagueiros. E até então, você era atacante. Eu era ponto de lança, artilheiro em Belo Horizonte. E o Sr. Vicente olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém. Falou, esse menino aqui é um meia, mas para treinar não tem problema. Quer, eu fui. Estou dentro, né? O roupeiro do profissional era o mesmo roupeiro do juvenil. Porque, na época, juniores, não tinha essa palavra ainda, era juvenil. Aí, o Cristiano, o nome dele, eu cheguei no vestiário e estava com a minha roupinha já pronta. Aqui foi dois minutos para tocar de roupa, né? Isso é uma emoção do menino. Imagino. Não é? de se correndo. Não tinha negócio de atadura, não. Era o meião mesmo, a chuteira, né? Não tinha nem sunga, aí o calção... Estava ótimo, né? Era isso. Como faltava um zagueiro, o destino, as coisas... Sensacional, né? Treinou Gerson do Santos. Você treinou ao lado... Ele! Do Gerson. já com quase 40 anos, né? E eu no time reserva. Você imagina a minha emoção, né? De treinar ao lado do ídolo. Do ídolo, né? Depois, eu... Passado uns tempos, eu joguei futebol, eu fui para o Fluminense e tive a oportunidade que, através do Castilho, eu conheci o Newton Santos, o colega dele. O maior ídolo que eu tive na minha vida foi o Newton Santos. e você imagina a gente, naquela época, a gente saía para Copacabana com o Castilho e ele. Toda segunda-feira era folga, não tinha treino. Não tinha treino. Segunda-feira era sempre folga. Folga. Então, você... E Castilho me levava para sair com o Newton Santos à noite no Rio de Janeiro. Você imagina? Que beleza, hein? Está bem acompanhado. Que emoção, não é? Você imagina um menino. Eu era do Colégio Batista, eu nunca fumei, nunca bebi. Não é? Mas, aquela emoção de estar ali. Então, o gesto do Santos foi o treinador com quem eu treinei a primeira vez no time reserva, em 7 de setembro. Voltava jogador, voltava dois zagueiros. Ele treinou de bec central e eu de quarto zagueiro. E eu quero que você entenda e os ouvintes entendam também. Eu não estou me vangloriando, não estou contando vantagem. Não, de forma alguma. Foi a única primeira e última vez que eu treinei num time reserva na minha vida. No outro treino, aí ele pediu para mim, você pode vir na terça-feira? Eu falei, eu não posso, eu estudo no Coléia Batista. Você pode vir quando? Eu posso vir quarta e sexta. Então, você vem a sexta. E aí, começou, ele chamou, o Renatéia chamou o meu tio, que era responsável por mim aqui, irmão do meu pai, também é um advogado, e ele conseguiu lá no colégio. Te liberar para você ir para treinar. Para treinar. lá no colégio. Obrigado.